Seja pessoal da TV Começando mais um vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, estamos aí começando quarta-feira, deixa o likezão Se você não é membro do canal, clica aí e também verifica se você tá inscrito no canal, tá ligado tiozão? Verifica aí seu arrombado, tá tranquilo? Se tiver um botão vermelho é que você não é inscrito, ele tem que tá apagado, tá ligado? Então verifica aí pra nós, demorou? E ativa o sininho pra receber o vídeo na hora que sai aqui no canal Eu tenho que mostrar umas mensagens que eu também que troquei com a Clara, calma, vou mostrar pra vocês Dá um papo seu arrombado, eu sou trouxa, o que que tu me ligou ontem, dá um papo Ah, tu quer saber de ontem agora Ué, mas você viu o que que deu ontem seu trouxa, tu sabe arrombado Eu não sei não Sabe não, porra, fala aí, o que que é o papo? Não, era pra tu aparecer no baile que é tempo, foi marcado aí pra dia 28, aí aparece lá Caralho, dia 28 foi remarcado? Foi, foi, foi Que isso doidão, aí, porra, já tinha até comprado a roupa nova da Vamina, porra Então, aparece lá, porra Demorou, demorou É, se dá um papo, é Por que que tu é um arrombado, seu trouxa? Deixa eu mostrar uma mensagem que eu mandei pra Clara, tá ligado? Aí, ó, dá uma olhada Dá, cês vão ler aí, caralho, vou ficar lendo tudo não, porra Aí embaixo ela respondeu, ó Agora a gente vai vir aqui, ó Dá uma pichada aqui Ah, como que cê pichou lá? Eu chamo os pedreiros, eles botaram umas paradas pra eu poder subir Fui lá, pichei e depois demolí de novo, tá ligado? Deixa eu ver que aquele trouxa daquele bio até agora não acordou, mano Não sei se ele vai tá por aí hoje não, vamos ver Tô de uma ajudinha, grama Ajuda? Tá ligado? É, é uma ajudinha Queria fazer uma surpresa pra uma pessoa, sabe? Tô ligado, tô ligado E isso, você ficou muito triste com a comida, grama É, o que que é? Eu tô ligado, tô ligado, cê se interessou muito, hein, mano Não, cê falou um negócio aí, eu tô ligado, quem, porra? O que que essa trouxa tá querendo? Dedão, ó, o dedão Mas sobre o que ela gosta, o que ela gosta de comer Ah, então cê tá querendo O que ela gostaria de ir, sabe? Cê tá querendo fazer uma surpresa grande É, tu pega uma info dela Depois de passar, entendi, entendi Que a gente, às vezes, fala uns negócios Tô ligado E ela leva pro outro lado E ela fica nervosa, brava Entendi, aquele dia ela tava brava, hein Tava, entendi Tava, eu lembro, eu lembro Cara de dedão É Mas foi o que, cê Cê fez um joia pra ela, não gostou, cara? Não é Ela não pegou lá Eu falei um nome que ela não gostou, tá ligado? Pode crer, pode crer Só que eu falei na inocência Sem associar, entendeu? A nada Aham Pra que aí ela não entendeu legal, não Entendeu? E aí, em troca, entendeu? Aham Eu consigo depois te ajudar com alguma coisa grande Entendi Com alguma coisa grande Pode crer Pode crer Desconheir alguma coisa, sei lá Apesar de qualquer coisa A troca de favores aí Exatamente Pode crer Oi, sobrinho Dá o papo, tá por onde? Eu? Tô Como é que eu vou te explicar? Hum? Tô pegando Um 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 Por aí Pode crer Caralho A melhor explicação foi Mandioca Pode crer Pode crer Tô pegando umas mandioca Por aí Sabe um pezinho de mandioca Diferenciado Entendi Entendi Quando você estiver lá pela favela Me dá um toque Que eu quero começar com você o negócio Demorou, demorou Valeu, valeu Valeu Tá porra Os caras pegando punguinha ali Doidão Vão junto, vão junto, vão junto Ihhh Eu vou dar uma pisada Tá pegando punguinha aí Arrombada Tá pegando punguinha Aí sim, porra Valeu Parece que eu dou uma bicuda Na arrombada É aí, mano Depois daquele futebol lá Eu vi que você joga bem Tá ligado Viu que ele jogou em nada Pode crer, porra Você joga bem Você viu que eu tenho a habilidade Do Pelé já, né Então, mano Ele tinha 17 anos Tá melhor que ele Tá ligado Ah, eu tô melhor que o Pelé É Ah, porra, joguei no gol Tá dando de doida Essa arrombada Você tem futuro, mano Tem futuro A questão é o seguinte, mano Você tá ligado que tá vindo um campeonato aí, né Tá vindo um campeonato de quê? É Tá vindo um campeonato aí Vai ser uma simulação de Copa do Mundo Pode crer, pode crer Aí a questão é, mano Você já foi sondado por algum time aí, mano? Por cinco já Cinco Cinco É que eu jogo com muito, caralho Os caras ficam Ah, pô, jogando no meu time Que não sei o quê, pô Você tem futuro Te dou um milhão por mês Que não sei o quê Não tô pensando É? Não tô pensando nesses papos aí Mentira do caralho Pode crer, pô Pois é, mano Aí a parada é o seguinte, tá Se você quiser no meu time Tem vaga, tá ligado? E qual que é teu time? E qual que é teu time? Pô, mano Meu time é o melhor de todos, caralho Nunca vi jogar Jogou em que país, pô? Seleção brasileira, caralho Brasil? Você vai ser o Brasil? Brasil, pô Lógico Agora a questão é o seguinte, mano O campeão Se liga O campeão é 6 milhões 6 milhões pro campeão? 6 milhões pra seleção campeã Tá ligado? Pra dividir entre 10 jogador Tá bom, pô Aí a questão é o seguinte Vai dar 4 milhões pra cada, safe A questão é o seguinte O meu time Tá ligado? Meu time eu vou dobrar essa premiação, mano Você vai dobrar? Tá ligado? Vou dobrar Já tô no seu time já, caralho É isso Sou atacante Sou atacante, caralho Sou atacante? Sou atacante, caralho Pra botar o de ataque Eu só faço gol pra caralho Aí é o seguinte, mano Você acha que o Bill segura bem as bolas, mano? Segura Aquele ali, eu vou te falar, mãe É o cara que mais segura a bola, filho É aquele ali É mesmo, velho A experiência dele é segurar a bola, filho Você pode botar duas Que ele pega as duas ao mesmo tempo Então, mano É o Bill, Bill é isso Bill é formado pra pegar a bola É ele mesmo Então fechou Então eu vou escrever vocês dois no time Demorou, demorou, filho Nossa, a gente vai ganhar isso aí, velho Certeza Não, a gente tem que ganhar isso aí, mano Vou até começar a dar uma aquecida hoje, filho Hoje eu vou ter que jogar uma bolinha, filho Vai arrombar Você fazer um agrado pra ela, tá ligado? Que isso? Que colete, ô Caralho A picolete vai derretendo esse sol, caralho Vai então, mano Deixa na geladeira Deixa na geladeira Todinha, aí você me quer, caralho Vou dar todinho, caralho Vou dar todinho pra ela, porra Calma, mano Tá dando de doido, caralho Aí, ó Bolacha Ela gosta de bolacha, né, mano? Bolacha é o caralho, pô Isso aqui é biscoito, caralho Biscoito? Pode crer, mano É, caralho Ah, tá Não, só pra conferir Que era o picolé mesmo Que vem da tua mão É estranho essa super boa, calma Ué, mano? Você é louco, caralho Só pra não dar merda Mas vem da minha mão Picolé é bom, picolé é bom Não dá aí, não dá aí Pra você pagar de pá, mano Tá ligado? Isso aqui Que que é, que que é Cadê, me passa Isso aqui é pra você falar Caralho, velho Isso aqui Mano, tem uma parada Que eu quero fazer hoje Com ela Acho que isso aqui Tudo vai dar bom, então, hein É mesmo, mano? Porra, aí sim, caralho Não, então segura aí, mano Deixa eu pegar na geladeira Aqui dentro Chega aí, mano Chega aí Vamos lá, vamos lá Caralho, tem mais coisas Seu trouxa do caralho Isso aqui, ó Você come antes, tá ligado? Dá as paradas aí Pra não dar cãibra, mano Vai ficar Caralho Caralho, doidão Você virou o que? Um supermercado, caralho Não, porra Que isso, velho Tô um bom caminhão Ali embaixo, tá ligado? Pode crer, pode crer Vamos tentar pegar a info Pra ruiva lá, tá ligado? Ô, deixa eu te perguntar Você até te esquecido Como é que tá você aí, a ruiva? Tô bem, graças a Deus Tá bem, tá bem? Tô ótimo Mas nem isso que eu ouvi, não Ô, deixa eu te perguntar Tô querendo levar a Clara Num lugar aí, tá ligado? Você, que tipo de lugar Que tu gosta de ir? Que tipo de lugar? Dá o papo Eu gosto de ir em lugar que tem água Água? Você gosta de ir em lugar que tem água? É Entendi Eu prefiro Então você gosta de andar de jet ski Essas coisas? Sim Ah, pode crer Nunca andou? Mas aquele dia lá que você tava brava Você tava brava com o quê? Não, não era com ela não Não era com ela não Ah, pode crer Ah, o bagulho tava... É que o bagulho tava tenso aquele dia Sabe quando o Karma assim Vem grande, entendeu? Entendi, entendi É Foi um daqueles dias que o Karma vê assim PÁ Vai lá vender suas paradinhas aí Que eu vou fazer umas paradas também Tava colhendo a mandioca É isso Trouxa do cara aí Fácil de pegar info, cara É nóis, pô Agora aquela trouxa do dedão Tá me devendo um favor, velho Quando a véia chegar aí Dá um papo, pô Demorou, demorou Valeu, valeu Cê deu sorte demais, arrombado Que bicho sortudo do caralho, véi É nóis, irmão Foi mal, foi mal Fala tudo, grana Então Muito fácil Consegui pegar info isso aqui Já pegou? Já, já Peraí, rapidinho Ah, vai falando A parada é o seguinte Conversei com ela Tá porra Um carro da Civil Acabou de ser engolido aqui, eu acho É Então Eu conversei com ela Ela falou que gosta muito de água Água E tem o sonho de andar de barco Essas coisas aí, tá ligado? Ah, isso aí é bom, hein Exatamente, caralho Então já tô rodando a pilha já Vou gostar muito de barco Valeu, valeu Valeu, valeu Alô Oi, meu amor Alguém tá me ouvindo aí? Cê tá vida Como é que cê tá? Ô, tu precisa vir na quebrada Eu? Que que eu fiz? Tão tudo paralisado Tá eu e o Johnson aqui Ele só mexe os olhos Tudo tipo E... Mano Que que é? Falou que falaram que tem uma Uma feiticeira Que... Não sei, tá um bagulho muito estranho Ué? Como assim? Do nada é isso? Tão tudo paralisado Tipo como se eles estivessem caminhando E congelaram Só mexe o olho Ué, que parada é essa, pô? Sério? Isso não é droga não, caralho? Mano, mas é todos, véio É surreal Nunca vi isso Sério? Meu Deus do céu Calma aí Eu vou embaixo rapidinho Calma aí, rapidinho Corre, rapidão Meu Deus do céu Nem pra mim tá indo lá agora, caralho Eu tenho um futebol aqui Os caras estavam esperando, véio Calma, calma Calma, deixa eu ir rapidão Pra ver essa parada, véio Que bagulho doido é esse aí, ó? Eu fiz cosquinha e eles riram Você só mexe o olho Só mexe o olho? Sim Não, deixa eu ver aqui Se é só isso mesmo que a gente faz Calma aí Por que você se mexeu, arrumado? O que que é? Aí, ó É, pode crer Aí passando um ponto Aí passando um ponto Pode crer, pode crer Deixa eu ver uma paradinha aqui, ó Deixa eu ver uma paradinha Que tem aqui Não, não é verdade não, pô Tem nada não Tem nada não, pô Aí, ó Tá falando que isso aí é droga, caralho Isso aí é droga Ué, esse aqui tá esperando, tá vendo? Tá esperando? Tá esperando? Tá esperando aqui? Tá querendo aqui? Paradinha? Isso aí, pô Já acredita que o cara O cara me contratou Falou que eu sou o Loro Pelé? Oi, né? Caralho Oi, né, menor É, o que que é? Não vai me dar oi não Ah, tá Calma, pô, calma Oi Meu Deus do céu Ó, suga, suga Deu um, pegou até um chute na matinha Que tava no chão O cara lá do outro lado Falou, caralho Meu Pelé, velho Quer jogar no meu time Que não sei o que Mentira que o Pelé vai jogar Mentira que esse Pelé vai jogar No nosso time aqui da quebrada Não, fi Ai, deu ruim, mano Calma aí Deu ruim nada Eu dou pra pagar o pagamento dele, pai É Olha que vocês vão fazer um time aqui? Sim Já fez, só falta um só É Porra, aí não, porra aí Não, aí não Não, não quebrou, velho Tá faltando um aí Porra Aí, patroa Você gostou da nossa pegadinha, patroa? Mano, eu fiquei preocupada de verdade Eu fiquei em choque Quando eu saí dali E você se parou E tu, Cunhado, gostou da minha pegadinha? Ai, cama Eu vou lá, pô Os caras tão esperando o Pelé chegar lá Vai lá, vai lá Eu tava quase entrando no estádio lá Beijo, beijo Te cuida, beijo Tchau Alô Segura essa vaga aí por um dia aí Tá ligado? Aí, ó Já tá mudando de 10 Segura aí Segura aí Vou ter que jogar mal, velho Vou ter que jogar mal ali, velho Não tem como não Vem pra cá, é É muito trouxa Oi, fala Dá uma pegada aqui, porra Ah, saiu Chegou, cheguei, cheguei Cadê? É esse time da esquerda? É o nosso? É esse aí, pô É esse aí Aí sim, carai Carai Que pichuoso isso aqui, velho Você achou aonde isso aqui, velho? É, então, mano É isso aí Sai, pô É esse É isso, mano Sai, pô Por invés O que que é? Por invés, rapaz Carai, doido Beleza, beleza? Tá maluco Tu jogou aonde, arrombado? Nunca vi teu nome na TV, carai Eu sou novo por aí, né Você é novo? Qual que é teu nome? É, irmão Seu nome é guerreiro? Como ele subiu ali em cima Chegou, chegou o atacante aqui Pé novo Pelé, tá ligado, irmão? Pode jogar a bola na frente pra mim Que eu meto gol, tá ligado? Vai meter, meu? Meter gol Aqui você tá falando com o jogador de sério Aquilo ali não é goleiro não, né? É, isso Meu Deus do céu Perdemos, pô Tem que ter investimento alto em goleiro aí, tá ligado, velho? Tô, tô Eu só não fui pra Copa, tá ligado? Representar o Brasil Porque eu tinha coisas pra fazer, tá ligado? Agora dá aquela esticadinha, exatamente, tá ligado? Na ponta do pé Vou jogar de chinelo pra dar chance pros caras, tá ligado, velho? Já sabe como é que faz Exatamente A categoria de base que eu frequentei Ano passado Foi um artilheiro com 408 gols, velho, no campeonato 408 e quanto? 408 Só mó perna de pau Você nem como é que joga, velho Na moral, doidão E aí, irmão? Cês tão com medinho, caralho? Tá com medinho? Que demora é essa aí, caralho? Ah, puta É, pra ser real O jogo é contra você, pose Vai dar nem graça, caralho Torcida? Que é o meu Pelé, caralho Cês vão tomar é gol pra caralho E tá aí, dá tapa nele, seu trouxa Dá tapa no treinador trouxa seu aí, ó Ó, na moral, velho Cês vão tomar pelo menos uns 5 gols hoje, na moral mesmo Sai daí 5, 5, velho Vambora, vambora Cadê? Vai demorar aí? Vai demorar? Como é que é a situação, tio? Ah, mas será? Seu de 7 meses Pô, olha o cara do gatinho aí, caralho Vamos jogar o arrombado Ah, cala a boca, sai daí Ah, cala a boca aí, seu trouxa Ah, seu trouxa Aí, irmão Jogador cara é isso aqui, tá ligado? Os caras tão lá conversando sobre futebol Nós já tá pensando lá de fora, tá ligado? Depois do futebol, tá ligado? Ó, jogador cara é isso aqui, irmão Ó, é isso aqui, ó Aí É, tá vendo aí? Foi boa ou não foi essa aí? Essa aí Ô, cabeça de pau, velho O que que é? Dá o papo Dá o papo Fazendo uma aposta aí, mano Cês ganham esse jogo aí Tô apostando em 500 mil Pode crer, pode ir 500 mil? 500 mil Se não é ganhar Foco, foco, foco Vambora, é foco, é foco 60 mil, 60 mil eu vou te passar Pode crer, pode crer Pedefei 7 gols na estreia? Nunca não Então cê vai ver hoje, caralho Tá na boca, mano Não, a estratégia de vocês 2-1-2 Não vai dar muito certo não, tá? Porque eu vou pegar E o que é? Tô dando carrinho já nem começou, caralho Tô dando de 12, tio Vamos jogar apostado, cachorro Se eu ganhar, cê me dá 50 Se você ganhar, eu te dou 50 Você vai ficar me dando bicuda, seu arrombado Então toma isso, ô trouxa É, o meu pega, o meu pega, seu trouxa Toma então, toma também Menor, deu carrinho em mim aí, rapaz Você já vai começar já, Menor Que carrinho o que, tio? Esse cara tá dando de 12, arrombado Esse cara tá dando de 12, cara O cara tá de algembra, é juiz, tira ele do jogo Sei de nada, não sei de nada Vai, vai É isso, caralho Começou já, né? Já começou já Cê tocou a bola, começou Vai Boa, 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 boa Só tocar pro Pelé Só tocar pro Pelé aqui que é gol Calma, calma Ele jogou pra fora, escantei, escantei Vai lá, vai lá, vai lá Escantei, escantei, escantei Jogou na área, gol Jogou na área, gol, jogou na área, gol, hein Pode par que o menor é meu, rapaz Seu caralho, tio Tem uma mina já Opa, opa, saiu, é nossa Saiu, é nossa Saiu, é nossa Vai lá, vai lá, vai lá Joga pra dentro da área, dentro da área, dentro da área Bora, porra, na área Porra, que chute é esse, seu arrombado? Porra, que que é isso, cara? É nossa, é nossa, é nossa Não, sai, sai Deixa eu bater a lateral Sai, sai, sai Vai lá, irmão Vai, faz, faz, pô Ah, que que é isso, cara? Ah, é muito ruim, pei Cadê, 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 cadê Joga pra frente Que que é isso, doidão? Cadê a bola? Volta aqui, volta aqui É nossa, é nossa, é nossa Nossa, tá assim pra nós aí A bola era nossa, hein Que que é isso? Vocês jogaram a bola na frente Flamengo bola, Flamengo bola Flamengo bola Não reclama com o juiz, não É, isso aí Vai pra dentro da área, vai pra dentro da área Vai pra dentro da área Vai pra dentro da área, pô Tô falando, cara Vamos, vamos, vamos Quase, quase Só fazer, só fazer, vai Vai, vai Opa, opa, opa É que é gol É gol? É gol, porra É gol, caralho Que gol, porra 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 Bate aí, menor Bate aí, caralho Ô, volta É gol de Pelé Dá de doido não De boa, de boa, é isso, é isso que eu quero Então toma, vai Puta que pariu, só fazer Nossa senhora, quase Olha o gol, olha o gol Faz, pô, faz, faz Meu Deus, motocante Boa, goleira Então toma esse chapéu Então toma esse chapéu Toma esse chapéu Toma outro Já deu chapéuzinho, um gol e um chapéu Calma Tira essa bola aqui, tira a bola Pega, goleiro, com a mão, goleiro Você vai ficar andando arrombado Porra Que pênalti o que, caralho Goleiro, fica do jeito que eu te falei, goleiro Caralho, goleiro aqui não sabe usar a mão não Porra, goleiro não sai com a mão, caralho Tá dando de doido Vai, atacante, vai, atacante Faz o gol, caralho Aí não, porra Aí não tem como facilitar Bola é nossa, hein Bola é nossa, opa, opa é nossa Sai fora aí, Verona Sai, Verona Sai, Verona Sai, Verona É do Paraguai É do Paraguai Vai roubar em outro lugar, caralho Sai do Paraguai Eu copio, Verona Eu copio, Verona Olha meu atacante lá É só ele fazer o gol, velho Vai, atacante Tchau, Verona Vai, vai, vai Olha essa bola, olha essa bola, cara Ninguém botou uma bola dessa pra mim não, velho Vai, goleiro, meu Deus Porra, usar a mão, caralho Tira essa bola, caralho Tira essa bola, caralho Porra, Melo Tira, 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 tira Tô tendo que fazer tudo, porra Foi na bola, pegou na bola, caralho Que falta do quê? Falta de conhecimento de futebol de vocês, caralho Pegou na bola Vai, porra Vai, porra, seu lixo Vai, joga pra frente Dá um chutão, vai Chuta, chuta, Paulinho Gogó Vai, caralho Vai, caralho Sai, sai, sai Então toma Puta que pariu Quase, velho Nossa senhora, velho Então toma, goleiro De volta Vai, vai, vai Vai, faz, faz, jogador Faz, porra Meu Deus Ah, não Na moral, joga Bota ele no seu time, porra Dá raiva, velho Joga as bolas na cara dele Não faz o gol, mano Olha lá Só fazer, só fazer Só fazer, doidão Não, não, velho Pô, aí não dá não, cara Pô, já botei cinco bolas na cara, mano Vai, vai, vai Pega, goleiro Pega, goleiro Pega, goleiro Meu Deus Não dá, não dá, não dá, não dá, velho Esse goleiro é horroroso, porra Não dá, não dá, não dá Ah, caralho Ah, não dá não, pô O cara não pega a bola com a mão, caralho Porra, que porra de time é esse, hein Meu Deus do céu, velho Calma, calma Eu tô ficando puto já, meus caralho Não sabe fazer um básico, caralho Aí, ó Vai, faz 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 Ah, não dá Não dá Eu desisto Não, não Tem que ter uma reunião isso aqui Tem que ter uma reunião isso aqui, velho Não, não, não dá não, não dá não Ô, goleiro Qual que é a dificuldade de pegar a bola com a mão, goleiro? Rapaz, tá escapando a boca Não, não tem como Ô, juiz, juiz, juiz Chega aqui, juiz Rapidinho Pega a bola na mão Então Ô, então tu não tá de goleiro Eu sou arrumado Ai, tá dando de doido, mano Dá uma entrevista aqui, grama O que você tem a dizer desse Como não? Esse primeiro tempo aí O desempenho da sua equipe Tá satisfeito aí com o empate Ou poderia ser melhor? Então, poderia ser muito melhor Já botei cinco bolas na cara E ninguém faz o gol, tá ligado? Então, a parada é o seguinte, mano A gente vai dar o melhor agora Acho que o goleiro agora vai começar a pegar a bola com a mão Porque tá difícil a situação aí É importante Se não usar a mão, não tem goleiro, tá ligado, velho? Exatamente Tem que fazer esse recurso pro goleiro aí Não pega a bola Parece que tá com problema Pôs a luva agora, goleiro Tem que falar pro goleiro Se ele pular Então O objetivo aqui da equipe é É fazer mais um gol Conseguir ganhar desses times horrorosos Que tá ali do outro lado Não tem tática Não tem ofensivo Aí eu discordo Não, ué, ué Mas a entrevista é imparcial, né, não? Zero, zero Pode crer, pode crer Então Certamente Nosso time aqui vai sair campeão E vamos levar os 500 mil pro bolso Provavelmente eu vou levar 90% Porque 90% do time sou eu, tá ligado? Tá carregando o time, né? É, exatamente Então Muito obrigado aí, tá bom? É, obrigada Vai, vai, vai Toma esse chapéu Toma esse chapéu, pose Aqui não, aqui não Tomou o chapéuzinho, seu trouxa Como que tirou, seu cabalho? Tira a bola em você, trouxa Aí, vai, time Tira a bola, tira a bola Isso, é isso Tira Com a mão, goleiro Com a mão, goleiro Isso, porra Chuta pra frente, chuta pra frente É isso É, bota a bola no chão, arrombado Bota a bola no chão, porra Quer chutar o vento, cara Aí Não, bota a bola no chão Pô, ninguém bota uma bola dessa pra mim Dentro da área, né, velho Olha lá, os caras tem quatro Ô, você achou esses caras aonde, porra? Meu Deus, velho Joga a bola lá, joga a bola lá Mano, os caras, a bola é nossa Eles estão indo pra zaga, mano Que porra é essa, cara? Dentro da área, dentro da área Calma Calma É isso Isso Ah não, não, não Fala aqui É isso Que merda Puta que pariu, velho Aí você quebra, Juiz O goleiro Puta merda Que isso? Calma Vem cá, pô, tu Ó É isso A pita arrombada Aí, Juiz Quantos passos aí Vai, goleiro Coloca essa bola Mentira, cara Vai, porra Caralho É isso, caralho É isso, meu nome É isso, porra Boa Nem vi como é que foi o gol desse idiota Tira a bola Tira a bola Tira a bola Cuidado sair pra fora Cuidado Boa Tá bom Tá bom, goleiro Tá bom Jogou safe Jogou safe Vou tirar essa bola aqui Vai Tirei, tirei Vai, vai, bola É pra isolar, goleiro Pega na mão, pega na mão Pega Ah, goleiro Você tem mão, caralho Calma aí, Luiz Tá com medo Tá emocionado, porra Tá com medo agora, porra O que é que tá acontecendo, cara? Minha conta Vai, vai Manda Manda cinquatinha Manda cinquatinha Pra minha conta Parabéns, goleiro, não sei qual que é o teu nome, mas tu defendeu bem hoje, hein? O que eu botei de bola na cara daqueles arrombados que não fez o gol, tá de boa, velho. Serviu, hein, Menor? Hã? Serviu a bola, hein, Menor? Pua, eu botei umas 5 ali na cara e os caras chutavam pro gol, cara. Jogador profissional mesmo do Flamengo, Menor? Hã, que é o novo Pelé, os caras tão falando aí, tá ligado? Jogou nas melhores ligas, jogou pro Zico. Ano passado, categoria de base no campeonato, eu fiz 408 gols. Quantos? 408. Que isso? Quantas assistências? Quantas assistências? 230. Que isso? É o homem. E quantos jogos? Esporte? É Fifa? Quantos jogos aí, mano? Foi 14 jogos. O quê? Foi quantos? Eu botei. Jogou muito, jogou muito. Deu pra caralho, velho. Deu um chapéu no Pose. Deu chapéu, fiz gol de longe. Pose, eu quero meus 50 mil arrombados, mas apostou, tá? 50 no meu bolso, hein? É... Você foi na feira pegando esses caras? Você foi em fazenda? Como é que é? Calma, pô. Pô, você tá de sacanagem. Os caras não sabiam que usavam uma bola, caralho. Calma, calma. Meu Deus, velho. Aí sim, cachorro. Caralho. Qual o nome desse cachorro aqui? Vem cá, mano. Vem cá, cachorrinho. Fala cachorrinho. Ai, caralho. Sem querer, cachorro. Foi mal, foi mal. Foi mal pela bicuda. Foi mal, caralho. Foi sem querer. Caralho, deu uma bicuda do cachorro, velho. Eu tô te falando. Você tava ouvindo, não? Agora eu tô. Por que eu liguei de vídeo? Sei lá. Você é mula, pô. Você é mula. Ah, eu sou trouxa. O que que você quer? Ah, é. Tinha que falar com você o negócio, pô. Ué, o que que você tá assoviando aí? Nada, foi um passarinho que passou aqui. Ah, tá. Pode crer, pode crer. Eu vou, eu vou aí, eu vou aí. Eu vou aí, eu falo contigo. Tá, fechou. Falou. Oi. Tô com muito dinheiro, pô. Quanto? Com o nosso baú? Você consegue dar uma adiantada aqui pra minha gata aqui? O que que você que tá precisando? Tá precisando de limpar uma grana, tá ligado? Mas na hora. Só falar o valor. Na hora, na hora. Mas tipo assim, é cinco milhas, tá ligado? Na hora. Na hora? Cinco e novecentos. Isso é sinistra, cara. É isso aí, tá vendo? É isso, cara. E ainda pra ela, você tá ligado que eu tenho um acordo aí com quem fecha comigo, tá ligado? Que em vez de vinte, é quinze. Demorou, demorou. A gente vai jogar lá. Vou chegar aí agora, então. Pode pôr, então. Valeu, valeu. Você vê de qualquer jeito. Nunca fui pego e nunca você pego. Vou ficar tranquilo. Vambora. Já eu volto. Deus, que nervoso. E agora eu tô com um motorzão, ó. Tá vendo? Diferenciado o motorzão? Pois é, tá dando um barulhão, né? É, cara. Mas um motão. Nas banheiras dele. Cuidado, polícia. Cuidado aí. Agora você deve tá com o coração gelado. Se ele der, se ele der, se ele der, não morre. 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 Ah, não. Não pega nunca, pô. Deixa eles vir. Eu ia tiçar, mas você tá com muita grana. Tu ia tiçar, sim. É que você tá com muita grana. Qual é da Clara? Você tá suave? Eu tô isso, tá bom? Eu tô suavidade, tá ligado, mano? Cheio de vontade. Agora é doido. Cadê minha mina? Ah, entendi. O que é esse cara aí, mano? Tô atrás da tua mina. Beleza. Joguei bola hoje. Fiz gol. Roubou alguém. O cara tá querendo pagar uma milha pra mim de salário. Novo Pelé. Falei que você é o goleiro, porque você é bom pegar bola, tá ligado? E aí o cara te contratou, você vai jogar também, tá? Pode querer. Achou um lugarzinho maneiro, pra gente dar um rolê. Pode querer. Mais quatro. E aí? Pode querer. Top ou não topo? Eu topo. Um lugarzinho top, tá ligado? É, ela tá rindo, eu acho que eu não... Não, não sabe. Ela não sabe. Eu topo, tá ligado? Eu topo, tá ligado? O que, o que? Nada não. Nada não. O lugarzinho é maneiro, caralho. Mas tem que saber o dia aí certo, pra todo mundo ir. Por mim, qualquer dia, tá ligado, meu truto? Porra aí, né? Isso que tem uma resenha aí por vir aí, mano. Amanhã. Vamos marcar o rolê. Amanhã que eu tô muito curiosa, velho. Pode ser amanhã, se quiser. Amanhã. É por mim, sim. E aí, Bill? Não vou furar com o meu bombom, não. Amanhã mesmo. Agora é doido. Os caras já tão tão putos que nem tá levando ela mais pra lá, viu? Sim. O cara só faz ela pagar uma multa. Ela chega lá no civil lá. Ah, joga a chave fora, deixa ela aí, ó. Eu me deixo lá morgando lá. Uma hora e me libero, velho. Que ótimo. Os caras cansaram já, velho. Eu conheço esse camarada aqui há muito tempo e assim... Pensa bem. Eu já vi ele derrubando um cara com um tiro só, tá ligado? Piora, Bill. Tem um cara aí, tá ligado? O dia tá ali. Mas quem que você acha? Quem que você acha? Eu contra ele, quem que ganharia? Você contra quem? Contra tu. Fala aí, Billzinho, quem que ganharia? Quem ganharia? É difícil, tá ligado? Pensa direito. É, Bill. Pensa direito. Pensa direito. Quem que vai ganhar, Bill. Pensa direito. Bem certinha. Vamos ver. Eu vou te ajudar. Vou te ajudar, Bill, ó. Naquele dia do futebol, eu fui pro outro lado, irmão. Pode querer. Então, quem ganharia, tá ligado? Meu bombô ou meu camarada. Você ganhava... Ai, eu tô passando mal! Ai! 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 Então... Ai, meu Deus, que mulher! Eu sou apaixonado demais pra você, oi! Ai, eu tô doendo aí, mano. Meu filho, rapeta! Ô, calma aí, Bill. Chega aí, eu vou te ajudar. A parada é o seguinte, doidão, ó. Vê se você consegue ouvir, se você consegue ouvir. Tá conseguindo ouvir? Pode crer. Tá conseguindo ouvir? Tá ouvindo porra nenhuma? Tá conseguindo ouvir, não? Eu não tô ouvindo nada, mano. Isso aqui é barulho da chave no meu bolso aqui. Eu tô com a chave da casa dela, doidão. Me dá chave. Não, não, não. Não, não. Não, não. Já perdeu a vingidade já, truta. Ainda não, mano. Ela tá com aquele negócio de 18 anos, viu? Ela tá me quebrou, velho. Fala que... Você descobriu a identidade, alguma coisa, tá ligado? Vou tentar achar sabe o que eu vou fazer? Depois conversar com aquele velho, velho. Do nada, ele pegar e falar... Ih, eu descobri que você tem 18. Meu irmão. Quando você tiver com ela, ela vai deixar você pegar no peito dela, velho. Na moral. Tá preparado, mano? Aquela velha... Aquela velha já te deu a chave. Aquela velha já te deu a chave. Não deu nada, irmão. Nem deixou daqui a vora, velho. Vou fazer a boa, seu arrombado. Vem. Demoroso. Vem. Vem, cara. Cadê ela? Tô com a chave da casa da mina agora, tá ligado, tio? Vai dar chave pro cara também não, velho? Dá um chave? Dá um chave. Opa. Opa. Tá dormindo sem casa aí também, cara. Ué, mas ele sabe, eu já falei que... Ele sabe, eu falei que é a casa, cara. Então já arrumou, já. Já arrumou, então. Eu vou pegar uma casa fora daqui. Ai, pai. A favela venceu. Ai, eu tô tremendo. Vambora, vambora. Ai, mamãozinha, eu tô tremendo. Cara, velho. Agora o grama... Você tá de sacanagem, né, porra? Opa. 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 Eu só tenho ela, velho. 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 Mas eu tenho que tirar pelo menos a camisa, cara. Vambora. Ai, eu tô ligado, velho. Eu ia botar um chinelo na da vida. Calma aí, calma aí, pô. O que a gente ia fazer, cara? Calma aí. Então... Então é o seguinte, velho. Vou dar um anel com o bozinho lá, tá ligado? Ela merece anelzinho. Ai, que que pega? Anel de diamante, tá ligado? Mas aí que tá, anel de diamante é muito caro, né, grama? Exatamente, cara. Isso disso. Não vai fazer o quê? Não vai tentar pegar de graça, tá ligado? Ninguém é palhaço, tu me vai pagar, né, caralho? Vou roubar a joalheria, tá ligado? Enquanto isso, vocês vão ficar de olheira aí, mano. Já é? Demorou. É isso, mano. Tá com alguma coisa pra defender a gente, se alguém chegar? Precisa, não. Entendi. Tá. Vambora, viu? O plano é teu, vamos seguir eles, bora. O negócio é só fugir. Entendi. Fazer o seguinte, ficam em cima da minha moto. Ué, caralho, tá dando dor derrubado. Porra! Caralho, velho. Eu que porra, velho. Eu que porra, velho. Que engraçado. Aqui, claro, eu fico em cima da moto, se precisar. Eu sei isso, menor. Viu, viu? Viu, viu? Ele desmaiou. Desmaiou nada, porra. É trama. Susto. Ele desmaiou do nada. Do nada, velho. Essa moto do caralho, porra. É o seguinte, velho. Um vai ficar ali bem... Ô, grama, você vai ficar bem perto da porta ali pra observar, tá ligado? E agora tá fechado, ó. Carinha, você vai ficar aí na esquina olhando, mas tem que todo mundo tá olhando lá pra dentro. Porque se der ruim, vocês vão ver. É lá dentro que vai dar ruim, certo? Tô ligado, tô ligado. Então vamo lá, velho. Que isso? Que que ele tava usando? Ele tá usando a C4. Ah, tu tá de sacanagem. Ele vai explodir tudo lá dentro, velho. Meu Deus, vai brotar polícia por... Nó. Ele tá quebrando tudo, velho. Tô no barulho de moto. Meu Deus do Deus. Esse moleque é louco, velho. Caralho, quebra tudo, arrombado. Tem moto aqui, calma. Tem gente aqui, tem gente aqui. Polícia. Polícia. Meu Deus. Que isso, polícia? Que isso, mano? Sobe, sobe, sobe. Sobe. Oh, meu Deus do céu, velho. Puta que pariu, velho. Cadê o polícia? Ele ficou. Ficou, ficou. 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 Tá, porra, velho. Esse moleque é louco, velho. Acho que ele tá indo com a moto, velho. Meu Deus do céu. Caralho, polícia chegou no nada, velho. Será que deu tempo dele pegar? Acho que deu, que ele já explodiu. Então ele pegou lá, quando ficou batendo. Gente. Deu uma joalheria. Rapaz, chegou a polícia na hora. Deixa eu falar pra vocês, mano. Lucro, tá ligado? Pera aí que eu coloquei num saco de lixo aqui. Lucro, velho. Doze anéis e diamante. Doze. Doze? Caralho. Você pegou dois, velho. Peguei doze, irmão. Doze, irmão. Doze, irmão. É o seguinte, não vai ter que fazer isso aí, tá ligado? Como é um anel meio raro, tá ligado? Ninguém tem, a gente tem esse investimento aí, tá ligado? Doze segundos, explodiu com três, irmão. Quase que eu morri, Zé. Quase que eu morri, Zé. Tá dando ruim, Zé. Mas bora. Olha aqui, eu tô tremendo, velho. Me dá uma dica aí, Zé. Sim, tô todo arrepiado. Me dá uma dica aí, Zé. Ué, ué, ué. Ai, que lindo. Dá uma dica. Você deve ficar pedindo namoro, caralho. É, mas tá ligado? É um barulho, um avanço, né, mano? É, fala que é pra oficializar, pô. Não é, caralho. Ai, eu acho que eu vou, hein? Tá ligado? Eu acho que eu vou, hein? É um anel, tá ligado, Zé. Não, você vai dar um anel arrombado, você vai dar um anel. Ué, 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 ué. Que foi? É de diamante, tá ligado? É de diamante, viu, grão? Eu tô ligado, eu falei outra coisa, eu falei outra coisa. O meu também é, Thabil? É, o dela também é, pô. Você foi do mesmo lugar, pô. É, mas não fica tão feio igual fica pra mim, tá ligado? Ah, tá arrombado. Se você, tá ligado, mano? Se vazar a info aí, não vai ter que matar você, tá ligado? É, fica esperto é isso aí. Aí o que que pega? É, tu falou é, menor? Não, é tipo assim, é. É uma coisa que não vai acontecer, pô. É matar você de raiva que não tá falando. Entendi, porque eu daria a minha vida por ti. É de raiva que não tá falando. É de raiva. Então, aí o que que acontece? Não tá, tá ligado, velho? Não tá pegando os veículos aí. Nós aprendemos um pouco de mecânica e não tá ligado. Tirando o motor, a turbininha. Exatamente. Tá ligado? Nós aprendemos a fazer essa fita aí, não. Tem uma ferramenta certa. Sério? E até hoje nunca deu em nada, né? Nunca deu errado, né, viu? E vamos por, se eu arrumasse uns carros, vocês conseguiriam depenar? Exatamente. Com certeza. Ah, tu tá de sacanagem. É, caralho. É sério. É tudo que meus moleques querem, é isso da vida, rouba carro? Como é que seria a divisória 90% meu e 10 de vocês? Ué. Então, eu acho assim, Grama, a gente vai continuar entre nós mesmos. Exatamente. Vou ficar só nós daqui. Aí eu tenho jeito. Só pra ver se eu conseguia dar um enrolo. Qualquer carro. Aí você entrega um carro pra mim e o Grama te pega mais tarde. Então, vamos lá, rouba. É isso, caralho. É isso, cara. É isso, cara. É isso. Não vai lá. A parada é o seguinte. A dica. Ouve o motor do carro, se o cara estiver usando, pá. Que aí, ó. Isso, isso. Ouve um barulho desse aqui, ó. Já pode levar pra nós. Ouve o barulho desse. Ah, entendi. O meu tá suave. O meu tá suave. Vamos subir lá pra pegar o endereço? Bora lá, bora lá. Foi mal, irmão. Que piado. Foi mal, caralho. Que que é isso, mano? Foi mal, foi mal, foi mal, né? Foi mal, foi mal, foi mal, né? Foi mal, foi mal, foi mal, né? Foi mal, foi mal. Aí, você já vira um ninja da cabeça. Aí, não, aí, não. Aí, você ficou doido. Aí, você deu de 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 doido, arrombado. Oh, oh, oh. Agora, você vai tomar. Caralho, deu de doido, trouxão. Ué, ninguém mandou, você me chutou. Mas, ué, ué, você tá se doendo por ele? Eu sou trouxa. É teu parceirinho, ele? Eu não sabia não, caralho. Mas, eu vou dar-lhe uma medo de ser. Quem falou isso? Não entendi agora. O Bill? Se eu tivesse uma filha mulher, que nome teria? Se eu tivesse um filho homem, que nome teria? Aí, eu respondi. Fala. Aí, ele falou. Ah, tá. Pra ver se bate as ideias. E o que que você respondeu? Aí, eu respondi o que veio na cabeça. Eu falei que se fosse menino, eu pensaria em algo tipo Max. Se fosse menina, sei lá, Max. É. É que eu fui pega desprevenida, cara. Entendi. Eu não tenho nome de filho. Entendi. E de menina, qual que seria? Sei lá, eu falei. Maria, que é um nome tipo simples. Ah, pode ir. Sempre para o cruzeiro. Do nada é minha terça? Caralho, tu já tá querendo filho? Será? Ué, pode fazer essa pergunta? Tá, espera. Tu já pensou em ser pai um dia? Ah, já. Já pensei, já. Entendi. Tem... Faz um mês já. Ah, é? É. Entendi. Será que se um dia eu ficasse grávida, eu teria minha mãe gorda? Ué, ouviu não. Ficar gordona? Mas não vai voltar ao normal depois? Esperamos que sim, né? É, eu preciso não voltar, pô. Que que tem uma coisa com a outra? Não sei, fiquei sabendo que as vezes as pessoas largam as outras quando elas ficam grávidas. Se você tá querendo um filho, tem porque o cara depois largar? Não sei, menor. Tenho medo. Hum... Você já parou pra pensar, mano? Já. Se você parar pra pensar, você pensa parado. Ah, não. Não. Não, não. 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 Faz sentido, tá ligado? Faz sentido pra caramba. Até que enfim, caralho. Meu Deus do céu, velho. Que que vai sober um? Me bota esse carro na minha mão, meu Deus do céu. Você gosta de uma parada grande na sua mão, então pode ir. Vamos, vamos. Pode crer, pode crer. Ele que vai dirigir? É, caralho. Vamos brincar aqui atrás, vamos brincar aqui atrás. Que isso? Ah, não, mano. Tira a mão daqui, para. Você tá ligado que eu vou para cima de você, né? Você tá ligado, né? Eu não vou dar uma mole nem. Já volto, rapidinho. Se você der uma mole, você tá ligado, né? Tira a mão daqui, viu? Deixa eu pôr aí. Que que é isso aqui? Que que é isso aqui é foda. Tira a mão. É o bico. Caralho. É isso, viu? Vai, continua, continua, viu? Eu não tenho atividade, viu? Eu não tenho atividade, viu? Caralho, as coisas estão ficando meio complicadas aqui atrás, mas desliza a paródia. Eu tô indo devagar, porra. Eu quero ajudar, porra. O negócio é o seguinte. Esse carro não é muito alto pra tu, meu bem. Tá enxergando? Não tô, caralho. Só preciso de um pouquinho de visão, porra. Ele é assumado com coisa grande. Ai, bombô, deixa o celular cair aqui, ó. O celular caiu aqui, ó. O celular caiu aqui, ó. Pega pra mim. Não, tem que pegar aí, Bil. Tem que pegar, se não atrapalha eu dirigi aqui, velho. Pega aí, pega aí. Pega aí. Tira a cabeça daí. Pera, não. Não, não. Dá pra piorar isso aqui, velho. Eu tô me segurando aqui, mas dá piorando. Ô, Bil. Ô, Bil. Oi. A marcha aqui não tá passando, não, velho. Tá agarrando. Tá, não. Tá muito duro aqui, ó. Ah, é porque tá ruim mesmo. Ajuda. Tá ruim, tá ruim, mano. Meu Deus do céu, sequência aí. Me joga no porta-malas agora. Tá tentando não, velho. Joga nesse porta-malas que eu quero ver se não. Joga. Pera aí que eu vou ajudar aqui a pegar na... Ajuda na perna aqui mesmo. É, cara. Tem que passar a marcha, senão não sai, ó. A clarinha não coopera, mano. Tá ruim, tá ruim mesmo. O carro eu... Ai, Deus, eu vou infartar, na moral, velho. Não, calma aí. Aí, ó. Se trocar a marcha, foi o meu brinco aí, ó. Então tem que pegar o brinco. Então tem que pegar, senão vai atrapalhar aqui a dirigir. Meu Deus do céu. Vobô, deixa eu tentar. Calma aí, senão vai ficar torcedida. Calma aí. Vai, vai. Tem que pegar que tá dando ruim, ó. Vai bater, vai bater. Calma aí. Vai bater. Vai bater meu carro. Calma aí. Pega que tá dando ruim, ó. Não tô conseguindo fazer nenhum. Aí, ó. Calma. Pronto. Aí, boa, boa. Melhorou, melhorou. Não deu, né, vovô. Vamos pegar. Não, não, não. Mas aí, pelo amor de Deus. Mas a gente também não vem à toa, né? Tá bom, né? Não, mas a gente espera. Onde é, irmão? Pior que quando eu não tá trabalhando aí tem pra caralho, tá ligado? Eu tô muito lento se arrombado. Vai esperar o quê, porra? Espera um pouco. Senta na toa aqui. Espera um pouco. Volta um pouco. Volta um pouco. Faz o seguinte, carinha. Mantenha-lhe ocupado aí por alguns minutos. Ele tá assim. Mantenha-lhe ocupado aí. Conversa sobre o mundo. Vai. Conversa sobre a vida. Eita, ó, cuidado. Não, calma aí. Cuidado. Vamos sentar aqui. Cuidado. Pô, isso aqui vai dar ruim, viu? Acho que não vai dar empurra nenhuma, velho. Aguenta. Pode vir, bombom. Pode sentar aqui e esperar. Ficou no 1, velho. É, ficou só no empurrar a cadeira suave. Tô voando. Tá te tirando a cadeira, viu? Pode crer. Fica difícil. Tá suave, bombom. Deixa falar. Deixa isso. Achei a professora certa. Olha, ele é todo romântico. Ai, Clarissa, todo romântico. Ele é. Se eu pegar ele, eu vou desmontar esse moleque. Nossa címara. Tão mal que esse dia chega logo, hein? Ainda há pouco. Vai arralar, cara. Que bonitinha é ver os dedinhos do Bill. Seria mais engraçado Ô Bill Isso aí seria mais engraçado Há uns 3 semanas atrás Antes de desentortar esse dedo seu Aí bombom, você não ia precisar de mais nada Só do meu dedo Não precisava de nada Só do dedo Ô coração, tô com fome, dá uma comida Com certeza Quer agora? Eu nunca cheguei nessa forma Não, peraí Eu preciso realmente de uma comida Tá insistindo aí, Bill Não, calma aí Alimento Foi pra clarinha Deixou clara, né Eu durmo lá todo dia, cara Sim, né Com a chave agora Fica melhor ainda Se não tinha que pedir o seu irmão pra entrar lá Ele nem tá dormindo mais lá Pra ficar à vontade 80 polegadas, tá ligado? Ele tá meio que ficando com um dos gorilas da Groove E eles tão meio que apaixonadinho Ah, ele tá namorando com o cara lá da Groove? Não, eles todos ficam se perdendo lá Ué, ué, ué Ué, ué, ué Só vê disso não Eles falaram que enquanto eu não arrumar a mulher pra lá Eles vão ficar se pegando entre eles Ih, carai Ué, você não deixa nós? Vai me rir lá Ajuda eu aqui, véi Deixa, pô Mas eu não tenho condição Caralho, Bill Ajuda aí Ah, você é forte, caralho Vai lá, caralho Ah, eu sou bombado Mostra pra sua mina lá, caralho Que tá fortão Ai, olha aí, Bobo Como é que eu tô Ela nem tá olhando Ela tá lá em cima Mas o que ela tá fazendo, véi? Bobo, você vê como é que eu tô fortão Carregando pra você aqui, ó É, porque, tá ligado, Zé? O mundo é desigual, entendeu? A gente faz um corre com nossos camaradas Eles chegam uma milha E a gente põe no vento, não põe Mas tá suado, hein, véi Tá suado, hein Tá, porra Ouviu, ouviu, ouviu Que porra é aquilo que tá acontecendo Aqueles dois anãos ali, véi? É só eu que tô vendo aquilo? Ai, esses anãos, véi Olha esses anãos, véi Olha esses dois anãos, doidão Esse anão tá fazendo o quê? É, esses anãos Vai da frente, véi Hoje tem, hoje tem Caralho, esse anão tá me dando doido aqui, véi Que porra é essa, cara? Que porra é essa, cara? Que porra é essa, cara? Puta aqui, pai Nossa senhora, amor É, isso Meu bem O carro não é meu? Meu bem É do demônio, é isso mesmo Pode ir pá Você mandou sentar na tora Caralho, véi Mentira Carinha Olha aqui atrás Você vê que bagulho doido Aí Pode crer Deus, véi Não dá Não dá Não dá Deixa eu falar Aprende, aprende Olha a agilidade, hein Tem um anão Segurando na vara aqui Você quer ver? Tá pro reto Pior que tem Tá no navara E o anão segurando O que? Bora menor Eu não posso mais te tratar fofo Tem que ser brabo Bora menor Pode crer Pode crer Tranquilo, minha Tranquilo, caralho Bora, caralho Pronto, aí, ó Vambora Vambora Falta quem? Só da idosa agora, né? Nesse cochilo meu aqui, Zé Sonhei a gente no futuro, tá ligado? Mano Ser líder da uma comunidade, tá ligado? E eu zero dois da quebrada, tá ligado? Eita porra É, mano, é Aí que que pega, mano Comunidade, a gente, mano Tá ligado, mano? A gente plantava mandioca, tá ligado? É um sonho meio confuso, tá ligado, Zé? Mas incrível O que você acha disso aí, mano? A ideia é boa, caralho É uma ideia, mano É uma ideia, né, não? O futuro dá pra fazer tudo, tá ligado? Dá pra dar até uma mamada Dá Eita porra Caralho, que delícia Ó, é o seguinte Eu perdi a paciência, tô indo pra aí, tá? Agora você vai ter que segurar Não, não, parou, parou É isso aí, é isso aí 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 Tá apaixonada, viu? Ah, não É isso aí 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 Tão, tão Tão, tão Tão, tão, tão Tão, tão, tão É isso, galera Bom, bom, vou mandar a braba pra você, tá ligado? É isso aí É isso aí Ô, bombom Eu já chupei limão Eu já chupei ameixa Só não te chupei ainda porque você não deixa Meu Deus do céu O que desigual é esse? É isso, galera Tá que pariu Tô metendo isso agora nem fudendo Meu Deus É lógico, irmão Não, 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 não Não, não, não Não, não Então vai, então vai, tá ligado? Então vocês olham a sua Sim, meu Deus Olha isso, tá ligado? Não, mano Não tem zoom com o meu, mano É um bagulho é isso, mano Caralho Meu Deus O programa perdeu o rumo Que porra Não posso nem descender Falou, 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 gente Pode levar teu carro aí Amanhã Depois você cacetou tudo, né Tá no estilo aí, cara Tá no estilo Até amanhã Boa noite Boa noite Então é isso aí Espero que você tenha gostado Deixa o like, compartilha Valeu, falou E fui, bando de trouxa Tchau Tchau Tchau